A CIDADE NO BRASIL Não conseguiu nem entrar em cima da Aí a caminhola Bertac妹 derrapou E a roda do lado direito subiu aqui em cima do guarda-rei A outra já no arlá Ela virou assim, ela não virou de frente assim Ela virou parou, deu um corrupio E bateu lá Bateu lá naquele pis arlalala e ela caiu de bruxo Aí a senhora não se machucou, muito Mas ele se machucou Ele se machucou bastante? Ele fez um buraco aqui na fonte E ele tem pino no joelho E aqui parece que enregaçou O joelho dele que já tem pino ficou inchado? Ficou inchado? Ficou inchado e quebrou o poço O poço dele tem uma lesão também? O poço está inchado também